E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar como votar o touch de tela em cell que parou por conta de atualização. Eu vou mostrar pra vocês que o touch não tá funcionando, beleza? E esse aqui é o problema que a gente quer resolver. Ó, nenhuma parte dá pra ele tá funcionando e nada. Lembrando que é o J6, mas este método serve também para J8, J5 Pro, J4, entre outros. Lembrando que nós da CompCell não nos responsabilizamos por quaisquer erros que venham a acontecer no meio do processo. Faça com sua total conta e risco. E antes de mais nada, peço que você deixe o seu like logo no início, porque esse tipo de vídeo e de edição dá muito trabalho. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Primeiro, como colocar o seu celular em modo download. Com o aparelho desligado, você vai pressionar o botão de volume mais e de volume menos. O aparelho vai ligar nesta tela e você vai precisar desta descrição, inclusive dessa parte, que diz J7. O número 7 significa o binário. Cada aparelho pode ter um binário diferente. Pode ser o 6, pode ser o 5. E você tem que pesquisar a ROM pra você poder passar o software novamente com o mesmo binário que já está instalado no seu aparelho. Visto isso, você vai pesquisar no Google o ROM e o nome do aparelho, que no caso meu aqui é o J600GT. Também existe algumas variações como GR, existe também o J600M. Mas aqui no meu caso é o GT. Se o seu for outro diferente, pesquise com a descrição exatamente igual. E também com o mesmo binário que tem no seu aparelho. No meu caso aqui é o binário 7. O site que eu vou clicar é o Dirtalk ROM. Mas se por acaso você encontrar em algum outro site que tenha a descrição exatamente igual ao seu, pode até ser no SunMobile ou em algum outro site que é por assinatura, onde disponibiliza ROMs originais. Depois de você clicar no link de download, você vai ser redirecionado pra essa página. E você tem que ter cuidado com alguns anúncios. Clique no som robô, caso peça algumas perguntas de figurinha você responda. No meu caso não pediu, só clique em prosseguir. Vai esperar os segundos e clicar em obter link. Você vai clicar. E o link pra download dessa ROM eu vou deixar na descrição. Selecione uma pasta e crie uma nova pra você estar organizando os arquivos que você vai baixar. Não são muitos, mas não misture com outros, pra não dar problema. Eu não vou criar novamente porque eu já criei uma pasta e já salvei os arquivos. E eu também vou precisar de um cabo USB, bom, um cabo USB de dados de alta qualidade, beleza? E aqui galera, quando eu terminar de baixar, aqui na pasta eu vou extrair o Odin. E o link do Odin eu também vou deixar aqui na descrição, beleza? Depois eu vou extrair a ROM. Aqui eu vou abrir o Odin. Bom, e agora eu vou ter que colocar o celular em modo download. E pra colocar em modo download eu utilizei esse programa, que é o Samsung 300K Tool. É um DIG, galera, só que ele é um módulo de software pra computador. Quando você coloca o seu cabo e ativa o programa, o aparelho já entra automaticamente, mesmo ligado, em modo download. Eu vou baixar aqui, clicar em download, selecionar a mesma pasta. Ó, tem um problema aqui porque o meu Odin está ativado. O seu computador, ainda mais o Windows 10, vai reconhecer como um vírus, mas não se preocupe porque não é vírus. É apenas porque o programa não tem uma assinatura e também está linkado com sites que se você clicar nos anúncios pode ter vírus. Mas fique tranquilo que esse arquivo não tem vírus. Eu vou desativar aqui o antivírus rapidinho pra poder baixar o programa. É só vir aqui em gerenciar configurações, a proteção em tempo real eu vou desativar e tudo mais. Todas as opções aqui embaixo eu vou desativar. Aí eu vou ter que baixar novamente, eu vou clicar aqui. Depois que baixar galera, você vai de novo em downloads pelo CTRL J e clicar em manter arquivo perigoso. Agora está aqui, eu vou extrair. É um arquivo bem pequeno. Agora eu vou abrir ele e conectar o cabo. Então aqui seu celular, mesmo ligado, conecte o cabo USB. Beleza? Vai aparecer aqui o conector com o DIG e vou clicar no conector com o DIG. É só clicar e esperar. E pronto, o celular já ligou em modo download, que é o modo que eu preciso que ele fique pra poder estar passando a ROM. Também já foi reconhecido aqui no computador. O Odin já apareceu. Agora eu vou selecionar os arquivos. Ó, bl vai ser o arquivo bl, ap vai ser o arquivo ap, cp o mesmo arquivo também. Aí vai ter um csc barra home, você seleciona o csc. Beleza? O home fica sobrando mesmo, não se preocupe. Agora você vai dar um start e esperar galera. E se você tiver feito tudo certo, inclusive o binário estiver tudo ok, o processo vai dar 100% certo. Não vai ter erros. Se por acaso deu algum erro, ainda mais na parte de system, quando aparecer aqui em cima no Odin, é porque o binário que você baixou ou é abaixo ou é superior. No caso eu acho que pode ser superior, não pode ser só abaixo da versão que você instalou. Beleza? Bom, já deu certo, agora eu vou só esperar pra ele iniciar. Iniciar aqui, eu vou clicar, olha só. Deu o tote já, o tote voltou. Aí lembrando que eu não instalei a mesma versão no Android 10. Eu tive que procurar uma versão com Android 9, beleza? Lembrem disso, porque se você baixar o marrom com o mesmo binário, mas que esteja no Android 10, o tote vai continuar parado do mesmo jeito. Você tem que voltar a versão e o sei lá, se for pra vender, se for de cliente, você tem que avisar pra o cliente não atualizar. Também tem uma opção pra você desabilitar as utilizações automáticas. Fica justamente na parte de atualizações de soft, lá nas configurações do aparelho. É bem fácil de encontrar. Destrando aqui o teclado, que tá funcionando, tudo bacaninha. O tote voltou 100%, galera. E depois é só receber o dinheiro do cliente.